Nós tivemos a oportunidade de estar com o PDT no começo do ano passado, começo de 2018. Tivemos uma proposta do pessoal do Diretório Regional, quem faz a organização regional, e do Diretório Nacional e Estadual. E eles disponibilizaram a legenda para a gente. E como eu já estava, eu saí do PT, na verdade, então a gente resolveu assumir essa responsabilidade e reconstruir o PDT com toda a responsabilidade que o PDT exige. É um partido nacional grande, que teve o candidato como Sirio Gomes para a presidência da República, e tem uma história muito grande. Então nós temos que reconstruir o PDT aqui em Mojimirim e dar a grandeza que ele merece aqui na cidade. Quando você assumiu, como é que estava o partido em relação a filiados, pendências, como é que estava isso e como está hoje? A gente assumiu o partido praticamente abandonado, já não existia diretório, já não existia comissão provisória, nada. Então a gente reformulou todo o diretório, trouxe alguns filiados novos para refazer o diretório. Conseguimos formatar o diretório, hoje está funcionando certinho, tudo legal. Houve algumas pendências que ficaram das gestões passadas, mas a gente vai sanar isso daqui para frente e fazer com que o PDT realmente seja um partido grande novamente aqui em Mojimirim. O Berdan, recentemente o partido conquistou dois grandes reforços, que foram as filiações do ex-prefeito Paulo Silva e do ex-vice-prefeito Massalito, que agora fazem parte do novo PDT de Mojimirim. Como é que foi trazer essas duas figuras importantes da política mojimiriana para essa nova equipe que você está montando, vamos dizer assim, já pensando para o futuro do partido? É, nós construímos, reconstruímos, estamos reconstruindo o PDT na verdade, né? Então eles estavam meio no meio do caminho entre PSB e parar de atuar politicamente e resolveram nos escutar um pouquinho. A gente está construindo o PDT com uma força muito grande vindo da estadual, eles estão dando toda a autonomia que a gente precisa para manter o partido e realmente ter candidato a prefeito, a vereadores e aqui uma chapa completa e eles sentiram essa confiança na gente. Não só o Paulo Silva e o Massalito, né? O grupo deles que esteve na administração aí, na administração Paulo Silva, praticamente completo veio junto com a gente, né? Eles viram que a gente está montando um trabalho coerente aí e vamos construir, nós vamos construir junto essa nova reformulação do PDT. E é um orgulho para a gente ter um ex-prefeito e um ex-vice-prefeito aí no nosso partido, né? Além dele, a dona Luísa, a Luzia, esposa do Paulo Silva, também veio com a gente. O ex-vereador Magalhães, professor Magalhães, também veio, se filiou também junto com a gente. Então a gente pretende ainda fazer algumas filiações do grupo deles aí para a gente reforçar ainda mais o quadro de filiados aí para a gente estar forte para a eleição de 2020. A intenção ano que vem é chapa completa com candidato a prefeito, vice e vereadores, é isso? A intenção é a gente ter o candidato a prefeito, sim, o PDT vai ter o candidato a prefeito, independente se vai ser o Paulo Silva ou outra pessoa. Nós estamos estudando isso ainda, nós vamos conversar muito ainda, porque o Paulo Silva ainda não se coloca como candidato, ele acha que não é o momento ainda, mas isso depende também de conversar com ele e saber quais são as posições dele. Mas o PDT vai ter candidato a prefeito em 2020 e provavelmente teremos uma chapa completa para vereadores também. Tendo como eventual candidato aí, adversário, atual prefeito Carlos Nelson Bueno, como é que o PDT vê essa disputa para 2020? Olha, é uma disputa interessante, né? Na verdade, o Paulo Silva, se ele for o candidato, que na verdade é a minha vontade que ele seja o candidato do PDT para a eleição de 2020, mas depende da vontade dele. Será uma disputa interessante, porque o Paulo Silva já venceu o Carlos Nelson lá na reeleição do Paulo Silva em 2000, se não me engano, né? E eu acho que vai ser uma eleição interessante. Tchau, tchau. Tchau, tchau.